Salve, salve, galerinha! Muito bom dia pra você! Sabadão, sabadão de definição na semifinal do Campeonato Cearense. Hoje sai o primeiro finalista e amanhã tem Fortaleza voltando a campo pra jogar contra o Maracanã. Maracanã é esse que dificultou muito a nossa vida no primeiro jogo, no Castelão. E a gente vai comentar sobre isso, passar a escalação desse último jogo, qual seria a provável pra amanhã. Hoje tem mais conteúdo por aqui em live em KD com o Express Tricolor. A gente vai comentar muito, produzir muito conteúdo pra vocês acerca dessa partida, dessa caminhada rumo ao hexacampeonato. Simbora que depois da vinheta tá começando mais um vídeo aqui no canal. Simbora, vamos lá. Já peça o seu like aí embaixo, tá? Você deixar o seu like ajuda demais no crescimento, no engajamento aqui do canal, pra que a gente continue crescendo, trazendo ótimos conteúdos pra vocês. Então deixa o seu like aqui embaixo e se inscreva pra gente bater logo esses 14 mil inscritos que eu estou perturbada, louca pra gente bater logo, tá bom? Então simbora falar de Fortaleza, que tem promoção, tá? Pra galera chegar junto no estádio. Esse jogo de amanhã é mando nosso, ou seja, sócio entra, mas quem não é sócio também tem ingressos aí de um custo bem acessível, tá? Pro seu torcedor. E tem um detalhe, tá? Nesse mês das mulheres, fora a promoção de sócio, né? Que você pode adquirir a qualquer plano com 50% de desconto, também tem uma promoção no valor do ingresso. Você vai pagar meia, tá? Então, mulherada, simbora pro estádio, tá? Pra essa decisão do Fortaleza. E tem todos os valores aqui no Povo, mas tá tudo divulgado nas redes sociais, nos perfis oficiais do Fortaleza, tá? Pra você poder adquirir o seu ingresso. Pesquisa Leão Tickets, que tem um site, você compra diretamente no site. Até o ticket do estacionamento você compra lá também. É um negócio bem, bem, bem fácil, prático, né? Pra você, sem sequer sair de casa, conseguir adquirir seu ingresso, seu ticket do estacionamento. E é um jogo muito importante, né? Essa partida do Fortaleza contra o Maracanã, eu acho que ela dita muitas coisas também. Porque o time vem de uma série de jogos onde passa uma desconfiança pro torcedor. E essa partida, em especial, esse jogo contra o Maracanã, o torcedor esperava uma postura diferente do time pra fazer um resultado ideal, né? O Fortaleza vai a campo domingo, mas é um jogo antes do Clássico Rei. Clássico Rei válido por rodada da Copa do Nordeste, né? E fora toda a questão de pontuação no grupo da Copa do Nordeste, o Clássico Rei a gente sabe que envolve questão de confiança, quem vence dá muita moral pro clube, né? Aumenta melhor a autoestima do torcedor. É massa, você passa a semana frescando. Então, assim, vencer o Clássico é muito bom e o Fortaleza precisa entrar com um ímpeto, sabe? Com um poder de finalização que não vem mostrando nos últimos jogos. E a gente comentava por várias vezes que perder tantos gols, né? Como aconteceu contra o Maracanã, poderia dificultar a vida do Fortaleza no jogo contra o Retro. E dificultou, né? O Fortaleza acabou indo aos pênaltis, decidindo nos pênaltis. João Ricardo defendeu um, mas teve dois pênaltis perdidos, né? Kaleb perdeu. Lucero também perdeu. Primeira vez que ele perde pênalti com a camisa do Fortaleza. E aí, o Elson fez. Quer vir Andrade na ordem, né? Quer vir Andrade com muita personalidade fez. O Elson fez. E o Tinga fechou a conta classificando o Fortaleza. E dá pra ver que o Tinga, ele não comemora muito ali, né? Passa... A expressão corporal passa exatamente essa ideia de que o time sabe que tá devendo. Sabe que precisa entregar mais. Eu acho que se a gente for fazer um recorte dos dois últimos jogos, você pode tirar que o time evoluiu no quesito criação. Foram 45 chances criadas, né? 23 no jogo contra o Retro e 22 no jogo contra o Maracanã. Porém, dessas 45 finalizações, o Fortaleza fez dois gols. Dois gols não. Perdão. O Fortaleza fez um gol contra o Maracanã. Contra o Retro foi 0x0. Ou seja, é um time que tá finalizando muito, mas tá sendo quase nada letal. Então, tem esse detalhe pra ser ainda corrigido. E eu peguei o recorte desses dois jogos. Se você for pegar um recorte maior, chega a ser ainda mais preocupante, porque mostra um time que vem sentindo dificuldades em confrontos mais difíceis. Então, não deixe de ser uma oportunidade pro Fortaleza conseguir um melhor rendimento. Mas não só na questão de criar, né? Não é que o Fortaleza precisa criar 23 chances, né? Finalizar 23 vezes, como foi no jogo contra o Retro. O Fortaleza precisa ser mais efetivo, mais objetivo. Fazer um resultado suficiente pra ir pra final. Ainda tem a questão de quem fica com a melhor campanha. Se o Ceará venceu o seu jogo, o que é mais provável de acontecer, já fica com a melhor campanha da competição. Então, o Ceará, no caso, é mandante, né? Se venceu o Ferroviário, é mandante do segundo jogo, da segunda partida. Então, dando o clássico reinar final, que geralmente é o que acontece, o Fortaleza só teria o mando do primeiro, né? No segundo, os sócios do Ceará entrariam aí de graça. O torcedor do Fortaleza ia ter que comprar ingresso. Então, tem todos esses quesitos aí que somam, né? O que é essa decisão do jogo de domingo, onde o Fortaleza precisa vencer e, quem sabe, tirar um saldo. Mas vai depender, sim, de um rendimento, sabe? De um poder de finalização que, infelizmente, o Fortaleza não vem mostrando nos últimos jogos. Mas todo jogo que passa é uma nova oportunidade do time provar evolução. E eu fico sempre com esse perfil de otimismo. Isso aqui não tem nada a ver com passar pano, né? Que a galera que não quer entender o que você fala, ou te resume a passar pano ou a corneta. É sempre isso. Mas o meu perfil de torcer é esse, né? Eu fico chateada, me estresso. Mas os dias vão passando, eu vou tentando ver com um pouco mais de racionalidade. Tirando um pouquinho a emoção ali da conta. E acreditando, torcendo muito para que o Fortaleza, no próximo jogo, consiga virar essa chave, né? Consiga mostrar o melhor futebol. Não é normal que o time finalize tanto e tenha tanta dificuldade de ser efetivo. Talvez seja uma chavinha que precise ser virada. Talvez seja, sabe? Mas o comportamento do Lucero dá a entender realmente que o Fortaleza precisa dessa virada de chave. E tem que ser todo mundo, né? Então, enfim. O clube divulgou essas fotos, né? Do treinamento. Tá aqui o Zé Welleson. E este, hein? Que tá na thumb. O Hércules tá voltando, hein? Hércules tá vindo aí. Jogador importantíssimo pra gente. Que vai fazer uma diferença técnica muito grande quando tiver condições de jogo. Ó, formação, tá? Existe uma certa previsão que o Hércules volte contra o Maranhão, tá? No jogo da Copa do Nordeste, no fim desse mês. Claro que também vai depender do dia a dia, né? Da questão da evolução muscular do jogador. O jogador ainda tá se fortalecendo, né? Passou um ano parado. Mas vamos torcer pra que o Hércules volte logo, porque a gente precisa muito dele. É um jogador diferente. É um jogador inteligente. Que coopera muito. Que sabe como o Voivoda joga. Que sabe a pressão que ia vestir a camisa do Fortaleza. E eu torço demais pra que o Hércules volte o quanto antes, tá? Só pra tirar, né, de exemplo, a escalação do primeiro jogo contra o Maracanã. Que foi com o João, Tinga, Kusevich. Lembrando, o Brits estava suspenso pra esse jogo. Cardona, Pacheco, Zé, Cauã, Pochettino, Marinho, Machuca e Lucero. Na relação do jogo contra o Retro, a gente teve três novidades. O Tite e o Escobar, que, enfim, sofreram consequências físicas do atentado lá em Recife. Voltaram a ser relacionados. E teve também a volta do Caleb. Que, por mais que tenha perdido o pênalti, mas entrou no jogo e mudou, né? Um jogador que a bola para no pé dele. E você já sabe que vai vir alguma coisa diferente. Joga demais o nosso menino Caleb. Dessa escalação, o que pode ser mantido e o que deve ser mudado? Eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários, tá? E aqui fica o esboço, né, dessa semifinal, tá? A primeira foi 1x1, né? Maracanã vs Fortaleza. E, no caso do Ceará, o Ceará venceu por 3x2 o Ferroviário. Hoje o Ceará joga contra o Ferroviário, né? Em casa, no Castelão, no caso. E o Fortaleza, amanhã, entra para jogar, né? Para enfrentar a equipe do Maracanã. Para a gente saber quem vai para a final, né? Que a gente espera que dê a lógica. Mas o Fortaleza precisa fazer por merecer também. No primeiro jogo, o Maracanã sentiu que dava, né? Sentiu que dava ali para fazer... Tentar fazer uma zebra, uma surpresa ali. Tentar surpreender, realmente, né? A todo mundo. Mas que se mantenha a imposição técnica de quem tem um elenco superior. É o que o torcedor espera, né? Então, é isso. Quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima e tchau. Valeu. Tchau. 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 Tchau.